Quem nunca já precisou de um backup e não encontrou? É, meus amigos, essa é uma coisa que dá um gelo na espinha que quando a gente precisa, a gente fica bolado. E pensando nisso, a gente queria trazer aqui pra você um conteúdo bem interessante que é como criar backups automáticos nos seus equipamentos Datacom. Se você se interessou por esse assunto, você não pode, é claro, continuar esse vídeo sem deixar aquela moralzinha no like, se inscrever no canal e marcar o sininho pra receber as notificações. Eu sei que eu tô chato, cara, eu sei que eu tô chato, mas eu podia estar roubando, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu só tô te pedindo o meu likezinho maroto pra gente chegar a 10 mil inscritos. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pra gente iniciar a nossa demonstração de configuração de backup automático dos equipamentos Datacom, primeiramente eu queria fazer uma pequena ressalva pra você. A gente tá fazendo essa demonstração em cima do modelo de 4370. Esse modelo bonitão que você tá vendo aí na tela. Caso você tenha outro modelo, eu recomendo você verificar se essa opção de backup automático ela tá disponível pra você, pois eu não sei te dizer a fundo se esse backup automático tem liberado em todos os equipamentos e modelos da Datacom. Colocada essa ressalva, quando a gente fala de configurações de backup automático, a gente tem basicamente duas tarefas a serem executadas. A primeira tarefa é a criação de um script, onde dentro desse script vai conter todos os comandos que a gente vai utilizar nesse backup automático. E a segunda tarefa é a criação de uma rotina. A gente precisa criar com que essa rotina seja executada de tempos e tempos com base nesse script de arquivo que a gente comentou. E é exatamente isso que a gente tem aqui na tela. Se você dá uma analisada nesse txt que a gente tá mostrando aqui pra você, a gente ilustra exatamente isso. Inicialmente, a gente tá utilizando o comando de file, edit, e aqui você vê que eu dou um nome pra esse arquivo .cally. Esse nome desse arquivo, eu recomendo você colocar de duas maneiras. Ou você coloca o hostname do seu equipamento, ou você coloca o endereçamento IP do seu equipamento. Porque esse cally aqui, depois a gente vai utilizar ele como o nome do arquivo txt que a gente vai enviar lá pro nosso servidor. Então, eu recomendo você utilizar o hostname aí pra você fazer essa diferenciação no momento de enviar esse backup automático. Bom, quando a gente olha aqui, ó, file, edit, eu crio esse arquivo chamado cally, e dentro desse arquivo, a gente coloca os comandos que a gente vai executar pra criar o nosso backup automático. E que comandos são esses? O primeiro comando que eu rodo aqui é o showrunning config. O showrunning config, você deve estar familiarizado com esse comando aqui, onde ele meio que exporta as configurações atuais do nosso equipamento, rodando naquele momento. E esse output do showrunning config, a gente vai salvar ele no arquivo. E a gente salva esse arquivo com o nome de pkn.txt. Então, note que o nosso hostname aqui também vai ser o nome do arquivo de txt, que a gente vai salvar o backup. Feito o save do backup, a gente precisa mandar esse backup lá pra um servidor. Esse servidor pode ser um servidor tftp ou um servidor scp. Até onde eu sei, a datacom só aceita somente esses dois protocolos. Se você estiver trabalhando com um servidor remoto, ou seja, ele não está numa rede local do seu datacom, eu recomendo altamente você utilizar o scp e evitar o uso de tftp. Legal? Por esse motivo, a gente está fazendo aqui, ó, copy file. Então, a gente está copiando esse file com o nome desse camarada aqui, ponto txt, e eu vou enviar esse camarada pra um servidor. Esse servidor remoto tem o endereço amtp 10-220-0253. A gente está utilizando o protocolo scp pra enviar esse arquivo ponto txt, e a gente está mandando esse arquivo txt pra dentro desse diretório, que é o diretório home-kali-desktop-backup. Vale ressaltar aqui que esse servidor é um servidor de teste que eu tenho aqui. Mas se você tiver um servidor real, por favor, não coloque username e password como o kali, como a gente está mostrando. Em seguida, eu estou forçando esse envio dessa conexão por meio de um endereço amtp de origem 10-240-07. Eu faço isso aqui porque apenas a minha loopback do meu datacom alcança o servidor. A gente está numa rede mpls aqui, onde somente as loopbacks são alcançáveis em algumas redes. E pela porta 22, que é uma porta padrão do protocolo scp. Legal? Todos esses comandos aqui, eles vão ficar dentro desse arquivo que a gente chama de file txt. Então a gente vai agora lá no nosso datacom e criar exatamente isso. Mas antes disso, eu não vou continuar esse vídeo se você não deixar aquela moralzaça no like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E também não pode faltar aquele cafezão de lei aqui para a gente fazer isso com o pé direito. Vou jogar um pouquinho o nosso txt de canto e a gente vai lá para o nosso datacom que você está vendo aqui na tela. Tá bom, o nosso datacom, se você utilizar... Bom, no nosso datacom, você vê que o primeiro comando que eu uso é o comando de file. Esse comando de file serve para a gente criar os nossos arquivos. Tanto que se a gente der um file e apertar uma interrogação, a gente tem quatro opções de usar aqui. A gente tem a opção de delete, o próprio flag já diz, a gente vai deletar um arquivo. A gente tem a opção de edit, onde a gente vai criar ou editar um arquivo. A gente tem a opção de list, onde a gente vai listar. E a gente tem a opção de show, que é onde a gente consegue ver o output desse arquivo. Se a gente dar um file list, você vai ver que eu já tinha alguns txt e linha de comando antes, porque eu já estava fazendo esse teste antes de mostrar para você, obviamente. Então a gente vai deletar esses camaradas aqui. Delete. Você põe aqui o nome do arquivo. Tanto que eu apertar a interrogação, olha, file name. Então a gente deleta o linha de comando e a gente vai deletar o ponto txt. Assim como a gente está vendo aí. Ao dar um file list novamente, você vê que não temos nenhum arquivo associado agora. Então bora criar. Novamente, eu recomendo você criar o seu file apenas trocando o host name aqui. Então se você for para outro equipamento, cara, altera o host name e depois altera o IP. Sem estresse nenhum, você já está com o seu config de backup automático feito. A gente vai criar aqui o nosso arquivo. Perceba que quando eu clico para criar o arquivo, ele meio que abre um nano para a gente. Então todos os comandos que você conhece do nano, como o ctrl o, ctrl k, ctrl x, vai permanecer aqui, irmão. Beleza? Então voltamos com o nosso script. Copiamos as nossas configs aqui. Lembrando, ó, do endereçamento IP, tem que dar a médica onde é a sua caixa, tá? Então a gente volta. Cola as configurações. A gente clica em ctrl o para salvar esse arquivo e ctrl x para sair dele. Legal, agora se eu der um file list novamente, você vai ver que a gente já tem um arquivo de ponto CLI aqui. Se você quiser ver o conteúdo desse arquivo, a gente dá um file show CLI, loft. Legal, a gente já traz aqui o output do que contém dentro dele. Feita a configuração do arquivo, a gente finalizou a nossa primeira etapa do config de backup automático. A gente criou as atividades que o meu roteador vai executar para criar esse backup. Em seguida, a gente precisa criar uma rotina, um schedule, como que a gente vai executar. Quais são as sessões de tempos em tempos, de hora em hora, de semana em semana, mês em mês? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então a gente precisa entrar no config terminal. Vamos lá para o configure terminal. E a gente entra aqui com assistant task, config backup. Config backup é o nome da minha atividade, da minha task. E esse nome aqui eu recomendo você não alterar, porque senão você pode se confundir ao longo dos scripts que forem rodando. Então vamos lá, vamos botar aqui assistant task, config backup. E agora a gente precisa da action. Qual vai ser a atividade que a gente vai executar? Então action, a gente vai rodar um arquivo de linha de comando. Beleza? Derrogação de novo. Qual arquivo que você quer executar? Você pode especificar um aqui que não existe, mas eu tenho que especificar um que existe. Pronto, linha de comando, imperta a interrogação e ok. Dá essa down ok. Criamos a task, criamos a ação que ela vai tomar em cima dessa task. Agora a gente precisa definir de quanto em quanto tempo que essa task será executada. Então a gente seleciona a opção de schedule. E dentro de schedule eu posso selecionar para executar apenas uma vez ou ele vai executar periodicamente, o recursive. E dentro de recursive ele pergunta se quer rodar num dia, quer rodar semanalmente, quer rodar mensalmente ou quer rodar em uma hora específica. A gente vai rodar em uma hora específica, que é às seis horas da manhã. Então eu vou dar um ok aqui. Se você der um show configuration running, você vai ver todas as configurações que você já executou. A configuração da task está habilitada, ela tem que rodar aqui todo dia às seis horas da manhã. E a ação que ela vai tomar é executar esse script que contém dentro de pontos se align nesse arquivo aqui. Fechadas as configurações, a gente pode dar um commit. A gente pode dar um commit, né? A gente já deu, na verdade, um commit aqui, né? Commit. Caso você queira ver a configuração de novo, do show running assistant task, beleza. Ele fala que a gente vai rodar às seis horas da manhã. Pô, vou ter que esperar até seis horas da matina para rodar esse task? Não, você pode rodar ele agora. Mas antes da gente rodar ele, deixa eu voltar com o nosso script aqui, para você entender alguma coisa. Aqui a gente vai rodar ele, stand alone, sem necessidade de aguardar o horário de seis horas. Mas você também precisa fazer alguns ajustes no seu servidor FTP. Qual o ajuste que a gente precisa fazer? Primeiro, o nosso servidor é o 10-220-0252. Então, a sua loopback, 10-240-07, precisa alcançar esse camarada. Outro ponto que você tem que fazer é que, caso você esteja utilizando um servidor Linux, você tem que liberar as permissões para que a gente possa escrever arquivos dentro dessa pasta. Então, eu deixei aqui o comando de chmod 755, onde eu criei aqui a permissão dentro de card desktop backup. Essa pasta, ou esse diretório chamado backup, ele tem a permissão para que o meu datacom fique enviando as informações para ele sem maiores problemas. Então, sem mais delongas, bora fazer esse teste aqui na Vera. Primeiro, eu vou testar um pingzinho entre o nosso servidor e o nosso roteadorzinho aqui, ó. Ping, 10-220-0253, source, loft. A gente vê que o ping está funcionando bonitão. Então, bora rodar o assistant task. Você vai colocar aqui, ó, o arquivo que você quer rodar, o schedule que a gente acabou de criar, que é o config backup. E agora a gente vem em run now. Lembrando que eu já fiz a liberação lá no nosso servidor, papapá, papapá, papapá. Vou dar um enter. Enquanto a gente aguarda um pouquinho, que ele demora realmente um delayzinho para executar, a gente toma o nosso café. Vamos aguardar. Olha, o comando executor, você vê que ele não trouxe nenhuma informação de erro. Então, quer dizer que o nosso comando foi bem sucedido. Se eu dou um show assistant task, ele fala, ó, que a gente tinha o nosso último start foi o sábado, 5 horas da manhã, tá, tá, tá. E o last success foi esse horário, papapá. Então, beleza, cara, nosso teste está funcionando. A gente tem que acessar o nosso servidor, o nosso Kali Linux aqui, ver se realmente a gente recebeu essa config. Então, desktop, backup. Se eu dar um ls menos la, olha quem tá aqui, o ponto txt que acabamos de criar. Se eu deletar esse txt e fazer novamente, ó, vamos lá, ó, pkn, resetado, ó, sem nenhum arquivo. Vou voltar aqui no nosso roteador e dar um run now novamente. A gente aguarda aqui executar o teste, volta lá no servidor e você vai ver que o backup tá bonitão lá pra nós. Executado de novo, vamos dar um ls aqui, show de bola, nosso backup está de volta. Bom, pessoal, o que eu tinha pra passar na aula de hoje era apenas isso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que passamos aqui. E se você gostou, obviamente, a única moralzinha que eu te peço é dar aquela porradona no like, dar a voadora na inscrição do canal e marcar o sininho pra receber as notificações. Porque estamos quase lá, meus queridos. Estamos a quase 10 mil inscritos e a gente tá chegando e bora lá. No mais, espero que essa aula tenha sido informativa pra você e muito, muito obrigado por assistir. É nóis!